Como é bom jogar um basquete profissional, como é bom jogar Opa, moleca, tudo bem? Oh, oh, cuidado com a bola, oh Cuidado, moleca Oxi, você agora é jogador? Ah, eu tô jogando agora Nossa, que legal Profissional, sabia? Fui contratado por um time aí Me ensina Da série D Me ensina Você quer saber? Aham Você tem que ter uma bola mágica assim, ó Você joga pra trás das pernas, joga pra trás da outra coisa e... O que foi? Eu não tenho Não tem? Não Tá com sono por quê? Toma É porque eu... Tá ligeira É que você chega... Como eu acordei quase agora Aí quando eu acordei de manhã eu vi que... Eu vi que você não tava aqui Você é a bobada, é? Eu vi que você não tava aqui, aí eu continuei dormindo Ah, dormiu, né? Uhum Ah, você tá ficando na bobada, viu, menina? Tudo de quê? Vamos conversar, eu e tu Pera aí, cadê? Aqui, vamos conversar, eu e tu Ahn Você tá ficando na bobada? Eu não Tá rindo sozinha? Não Tá falando que acordou e já tava rindo? Não, é normal aqui em casa essas bobajadas Ah, é normal? É Eu sei bem porque eu moro aqui e sou a menina Tá entendendo? O negócio é o seguinte Tô entendido Tô jogando pela F2, entendeu? Ahn Sou lá o jogador deles Vale, tá ali no seu travesseiro? Travesseiro não tem Isso daí Oxe É novo? É Deixa eu ver aqui Vê, se é confortível Tá de boa por enquanto Tá de boa? Gostosinho até Ah, tá É até gostosinho, eu acho Pera aí Explodiu o travesseiro? A gente comprou na onde? Ixi, lá no Brás No Brás? Foi Meu Deus do céu Lá na... Ai Santa Virgínia eu comprei No mercado... Mercado fechado Mercado fechado, é Não é livre mais não, é fechado lá É? É Ai meu Deus Explodiu Eu tava olhando, não tô entendendo, não escutando nada Tá me escutando? Ai, ai Jogar basquete Tá falando comigo? Não tapa essa orelha aqui pra ver se melhora Tá me escutando? Não tapa na orelha pra ver se passa Toma Eita pancada na palha da pruga Tá me escutando agora? Tá falando? Tô No outro, no outro No outro? Mas nem foi nesse No outro Ai E agora? Agora me dá melhor Melhor, né? Tô escutando um pouquinho O que você falou? Tá comendo lasanha? Ah, tá escutando Não Vou aproveitar que ele não tá escutando nada Vou comer todos uns danone aqui Minha perna Minha perna Minha perna tá sendo lavada Tá sendo lavada? Começou no pé Parou no joelho Tá lavando a perna? É, meu É porque eu tô com um negócio aí que tá lavando minha perna Sabia? Sabia Começa do pé Parar só no joelho No joelho Minha perna tá toda molhada Ah, tá Entendi É, meu Complicado essa vida, né? Complicado E por que você tá andando por aí assim? Assim como? Roupa faltando Ah, porque eu quero A lavagem voltou pro pé Ah, voltou, né? Voltou É porque, menina Eu quero andar assim na rua Eu ando Você é louca? Não Tá maluca? Você que é louco Você que é 20x1, é? Aqui, ó O que eu faço com você, ó Piquei assim dinossauro aqui E enfiar na sua cara Dinossauro? É Ninguém gosta de dinossauro aqui, não Todo mundo ama dinossílio Ah, para de grávida Me respeita que eu sou jogador de basquete, viu? Sou que nem um Lebron James O profissional mais rica de tuas, entendeu? Aham Michael Jordan, conhece? Conheço É, eu também sou Jogo com eles Joga, é? Não Mas um dia eu vou jogar Tá bom Entendeu? Vou dar um grau para ficar, né? Ah, toda vez agora que dá grau essa moleca Claro Você fala isso porque você não sabe Porque eu não sei? Olha, quase, quase, hein? Quem não sabe aqui é você, eu acho Ixi, lá vem Lá vem Ih, moto velha dessa Moto velha é É Aí Vem a sua cara, rapaz A tua tia A tua tia Você respeita a minha moto A tua tia, aquela garibalda Nã, 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 nã Nã, 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 nã Ô, ô, ô Ô, ô Larissinha comprou uma moto Doa chuca na garupa Chamou no grau Cuidado Larissinha Pra você não Raspar sua bunda Nossa Não tá indo mais, hein Não tá, né, meu? Minhas técnicas Eu acho que deve estar Quebrada Essa roda sua Ai, quebrada sua cara O quê? O quê? Ah Não era só dar Era, né? Olha, vamos aqui Agora eu vou tentar Vindo aquilo ali, ó Vamos bater bem ali Na beirinha Vindo aí na beiradinha Assim, ó Ih, não foi Ih, eu acho que você nem sabe O que nem você tá fazendo Sei de tudo Essa moto aqui Eu acho que tem que ser minha Que eu tenho muita cara De quem me pilota Ô, meu filho Ai O que foi? Também é uma picada no dedo Ah, é? De uma formiga Uma formiguinha? Grande ou pequena? Grande, grande Grande Grande, grande Muito grande Muito? Muito Ixi, mas tá perigoso aqui Vamos lá pra eu ver Onde você joga? É numa escola? É lá embaixo, ali Então vamos Com os moleque, Cote Vamos lá Que eu quero bem ver Só ir reto aí agora Ir reto? É Tá bom, aqui, né? Pode ir reto Tá Aí pode ir reto Aí, muito reto Agora esquerda Esquerda Aí, esquerda Pode ir muito reto Muito reto Direita Na rua Direita, rua Aí, muito reto Muito reto Reto, reto Reto, reto, reto Retinho Retão Retão Aí, ó Esquerda, esquerda Chegamos Aqui Não está a favelinha aqui Credo? É, você entra pelo buraco Entendeu? Hum, tá bom, né? Vem cá, que eu vou botar um quentinho pra nós aqui Aí, aqui eu fico jogando Treinando com os moleque, Cote Porque nós estamos na série D já, né? É Um dia nós chegamos na A Que é o curso profissional, né? É Um dia, né? Aí você deve estar na Z ainda, né? Uh Me respeita, ó Nossa, não está mais aqui quem falou Me respeita, que eu não sou sem vergonha, não, ó Nossa Tá louca? Tá achando que você veio chegar aqui pra me humilhar, ó? Não Me humilhar? Não Tá querendo? Não Me respeita, ó Não está mais aqui quem falou, me desculpa Tá, vou desesculpar, então Me respeita Oxi Vamos ter que sair daqui agora, então Aí que eu já estou chateado Nossa Vamos embora, então Desculpa Não sabia que você ia ficar assim É, eu fiquei chateado, meu Porque ele está achando que eu sou moleque Não, não Vamos indo, então Série Z Série Z Não já se viu agora a série Z É, é Vamos, vamos, vamos Série A, mês que vem Ai, ai É muito bom voltar pra casa Vamos voltar E eu acho que aqui em casa deve ter algum sorvete Sorvete? Aham Nossa, lançou um sorvete novo da Arquibon que você não sabia Acabei de lembrar Do que? De estrogonofe Mentira De verdade? Ah Menino De quebra Eu te mato Sorvete de estrogonofe Nossa A gente tem que ir comprar, então Que esse é o meu favorito Nossa, meu Você imagina Você lambeu um sorvete com gosto de frango Nossa, eu adoro Vamos comprar, então Você nem sabe onde que vende Vai na fábrica? Eu acho que deve vender lá no shopping Vai na fábrica deles Eita Oxi, minha filha, tudo bem? O que que tá acontecendo? Oxi Oxi Vamos de carro, vamos de carro É melhor De carro? Mais confortável Que loucura, gente Ai, eu fico com a bunda toda assada Eu e Que loucura É sério, meu Lançou Ai, a Nestlé Pra não ficar atrás Lançou outro Mais perigoso De que? Feijoada Ah, não Lançaram sorvete de feijoada Feijoada, não tem como ficar bom Tem? Não tem Tem algo de torta de limão? Ah, isso aí já existe faz anos, já Não existe, não Agora sorvete de feijoada Sorvete de estrogonofe É a primeira vez, né? A primeira vez, meu Daqui a pouco eu vou fazer E é cremoso Sabor Carne buida com batata Será que deve ter? Não, acho que vão fazer Vou mandar uma carta Pra eles Pra eles fazer É, né? Eu acho que vão Eita, peraí O que foi, senhora? Pega aqui, né? Esses coisinhas boas aqui no chão Tá cheio, ó Vamos pegar pra nós Pega esse daí Eu pego esse Vou pegar mais uma coisinha a mais aqui, né? Agora bora Já pensou, meu Ai, vou comprar um de cada Um de cada, né? Um feijoada e um estrogonofe de sorvete Hum, eu também Vou comprar um de cada Tem que experimentar, né? É Oxi É que eu tô meio cansada Moça Aqueles dois rapazes Peraí que eu vou resolver pra vocês já Resolve lá eles Que eles estão muito Só aqui Aqui nós sabemos como que é, né? Olha o amigo dele Fala Ah, amigo, você caiu Calma Que você vai cair também Nossa, a arma aqui tá mais vez Que eu, hein? Olha Olha o bicho se escondendo Atrás da árvore Ó, ó Tá se escondendo de você? Tava Escondeu atrás da árvore Você não acredita, meu parceiro Você não acredita, meu Tá perigoso, viu? Por quê? Por quê? É Os caras atiram e se escondem Ah, eles atiram e escondem Perigoso, né? Isso daí, tipo, é perigosíssimo É, oxe Ora não, minha filha Agora bora Que eu só tava pegando aqui uma coisinha também Tava, né? Também só tava pegando uma coisinha Agora eu tô com uma coisona Deixa eu ver se eu ver alguém Toma Toma Bora 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 Mas onde que vende, Sena? Eu acho que deve vender ele no shopping Não, lá no bar do tio Chico Ele sempre tem lá Oxi As piores coisas Tomei um tiro eu Tomou? Aham E eu acho que esse alençador não marcou Não, né? Não Mas vamos sair daqui Tá perigoso, né? Demais Vamos ir pra baixo Eita Oi, menina Eita Eu não queria atrapelar você Mas você ficou lá frente Ah, mas ela tá bem Ela saiu correndo Ai, que bom Não consegui virar tempo Nossa, ela entrou no meio, né, meu? Perigoso desse jeito Andar assim na rua, hein, meu? Mais Se bem que você tá mandando no meio da calçada, né? Sai pra onde, senhora? Eu vou ali Eita Meu Deus Ai Calma Calma que eu vou sair Ai Ai Bota aqui, ó Ai O cara tá Ai, chegamos Tomei uma predada O carro pifou É, né? E te roubaram Mas foi tudo culpa daquele menino Ninguém mandou ele ficar montado lá O cara é doido, né? É O que que o cara ia tá fazendo em cima lá da escola? Eu vou saber Ah Pô, é Olha o seu travesseiro aqui, ó Pera aí Ai, vai lá Meu travesseiro? É Deixa eu ver Viu? É seu É o seu, esse Vamos pegar aqui, ó Deixa eu ver Picolé Uh, será que vem pedacinhos de frango? Uh, tem que vir, né? Tem que vir Tem que vir Senão Tem que vir Não valeu a pena Hum Eu vou querer dois desses Sai da frente E dois de feijoada Obrigado, tchau Dois de cada, né? Isso Esses quatro sorvetes Deixa eu pagar Pronto, agora vamos Vamos, vamos Vamos pegar esse carrinho mesmo aqui Vamos Já ia mesmo? Já? Já Você é bem furgada, né? O que? Gi Lá Jó Giló Giló? Gosta? Não gosto, não É ruim, Giló Sorvete de Giló Sorvete de repolho Nossa, deve ser mó gostoso Deve ser mó ruim Caraca Repolho com ovo Sorvete de banana Será que tem? Tem, tem É bom, já comi Eu nunca Já Nunca Muito bom Sorvete de De sorvete De sorvete Nossa, sorvete de Kit Kat É o meu favorito É o meu favorito Kit Kat Credo Eu adoro Kit Kat Sorvete de Pirulito Pop Olha o seu carro ali Olha Pirulito Pop? É Hum, gosto Gosta? E uma dose de Jack? O que é isso? Jack Label Ah, é um homem Como assim? Muito conhecido Lá no século de 20 20? Aham Um? Não, 20 só Ah, 20 É E você acha bonito isso? Eu não sei Eu não conheci não Ah, tá Vai rápido Que o sorvete vai estragar Carro Eu tô indo na velocidade Do carro, né? Carro velho, meu Oxi Acelera aí Pisa fundo, meu Eu tô pisando Eu vou pisar na sua cabeça fundo Pisa, então Peraí que Tá bem que já chegou Ah, pisa, então Piso, né? Ai, ai Deixa eu já levar pra dentro aqui Vem aqui que eu vou pisar agora Opa Tinha dinheiro aqui trocado Ó, já abre o seu Abre o seu Vamos começar pelo feijoada Vai Nota de 0 a 10, tá? Vem com o linguiço meu Pode comer, pode comer Não, eu não quero Eu já dou 0 Menos 3 Tá com linguiça Meu Vem com aquela pelinha do porco Ai Ai, eu não quero mais Vem com o estrogonofe Esse é bom, esse é bom Estrogobife Aqui Eita, esse é bom Esse daqui é uma delícia Tá ficando louca Tá ficando louca? É que eu tô feliz Que esse aqui é muito gostoso É muito é bom, né, meu? Muito gostoso Muito é gostoso É gostoso Gostosinho, ó Hum, muito gostoso Bem muito é bom Bem muito é bom Ai, para de... Dá um pouco do seu aí Que sobrou aí Não Oxi Oxi Mas feijoada é ruim, hein, meu? Ruim, ruim Feijoada boa só com arroz e feijão, né? E farofa e couve E farofa E couve não Couve Couve não Couve Vamos deitar um pouquinho Pra descansar o bucho? Ah, é Vamos Diga essas coisas aí No chão, aí Ai, feio Eu não gosto Vai deitar com um monte de coisa Nas costas, meu Meu lado é esse Ah, deixa eu botar o travesseiro Não O travesseiro aqui Vai deitar, vai Lá, lá Burme Lá, lá Tchau.